Música Imagina tu chegar pro italiano e falar Brother, vamos fazer um low carb? Ele vai te dar um tapa na cara Não vai fazer sentido pra ele Ele vai perguntar, mas calma aí, eu não vou comer macarrão? Não faz sentido pra mim isso E assim E a gente aqui no Brasil A gente aprendeu a comer por Utilitarismo Ou comer serve pra emagrecer Ou comer serve pra engordar Ou pra ficar fortão No dia que a gente aprender a comer por comer A gente não se preocupa mais com a dieta Então Quando eu penso no conceito de dieta de uma forma científica Eu acredito que ela funciona Pra algumas pessoas Que tem um funcionamento guiado por regras Aí tudo bem Aquele cara que tem uma disciplina Não é nenhuma disciplina, mas que ele Funciona tendo a regra pra ele Mas o número de pessoas no consultório Que se sente frustrada De ver lá no papel Maçã e duas castanhas de caju Já estressa só de ler o negócio Estressa só de ler E aí Cortisol Cortisol Estresse A pessoa já diz pra ela Que ela não é capaz Meu Deus Eu não sei o que fazer Aí ela vê uma coxinha Gerenciadade Come cinco Então assim Pra esse tipo de pessoa Que é a maioria É melhor não dar uma dieta E aí Com esses casos A gente tenta trabalhar com orientação Então tem gente que a gente trabalha Pro lanche é interessante Trabalhar com alimentações afetivas Que te lembrem isso Ou pro lanche é interessante Ter uma proteína Porque você precisa ficar saciado de noite As abordagens são infinitas Porque depende muito da relação Que cada pessoa tem E aí um caso que eu posso trazer É por exemplo Uma pessoa que Eu já trabalhei Que ela Trancavam ela Dentro de casa Na infância E ela nunca podia comer E todas as experiências Que ela tinha Com nutricionistas Eram de pessoas Que falavam pra ela Como uma fruta E uma castanha de tarde A fome dela Era absurda a tarde E ela tinha fome De um segundo almoço Então nesse caso Pra ela Era interessante Orientar Que ela comesse Uma refeição Parecida com almoço E assim Que ia estar Tudo bem Não tem uma regra Então o comportamento É um jogo de cintura Em que a gente tenta Entender o que a pessoa Tá sentindo Pra poder É empatia É política É espiritualidade Até de certa forma É entender o que Que tá acontecendo Perceber outra pessoa Percepção Que é o que você tem Que enquadrar o melhor Pra pessoa E não a pessoa Pro conceito Exatamente Esse é o grande ponto Mas isso também A gente vê muito Dentro do Da própria Educação física Dos exercícios Dos esportes Que o cara Vai fazer Da prática Que ele vai ter Onde que As pessoas Acabam se tornando Invisíveis E você tem que Se tornar aquilo Mas quem eu sou Exatamente Você quer se tornar Algo Mas você não sabe Quem você é ainda Você não sabe Como é que você faz O que você gosta De fazer O que você quer Se realizar Por que você quer Ser daquele jeito É um conceito Que eu trago muito Aqui no Corrida Perfeita É sobre A gente tá sempre treinando O seu cérebro O seu cérebro tá Sempre aprendendo De forma consciente Ou de forma inconsciente Quanto mais você dá corda Pra ele Fica observando coisas Vivenciando coisas Que você não decidiu Digamos assim Ver novela Por exemplo De forma automática Ver um seriado De forma automática Aquilo tá ensinando Alguma coisa Pro seu cérebro Se portar De forma automática Comer de forma automática Sem perceber O que você tá comendo Sem perceber O que você tá executando O seu cérebro vai aprendendo Que aquilo é o melhor Para ele É aquilo que ele quer E a parte consciente Do nosso corpo Gasta muita energia Então a gente tem Um mundo muito maior Do inconsciente Do que do consciente Essa parte automática Do que acontece E se a gente não trabalha Um pouco Gasta um pouco de energia Sobre por que A gente tá executando Tua coisa Por que a gente faz isso Por que a gente quer Fazer aquilo Você se torna vítima Do ambiente No qual você vive Verdade E qual é o ambiente Que você vive Você pode escolher O ambiente Que você vive também Só que se você Não trabalha De forma inconsciente Se você não trabalha De forma consciente Você tá lascado Você sabe que tem estudos Sobre essa questão social Que elas comprovam Que se você tem um amigo Muito próximo Que é obeso A chance de você Ficar obeso também É de cerca de 65% Só por conta Da influência Dessa pessoa Ao seu lado Dos hábitos Alimentares Os hábitos De exercício Tudo mais Você é influenciado Por essa pessoa Você vai ter vontade De fazer exercício Se todos os seus amigos Fazem exercício Todo mundo que tá do seu lado A chance de você Fazer exercício É muito maior Concordo Se você come Se os seus amigos Comem direitinho Todo mundo come direitinho A chance de você fazer Se tá todo mundo Reclamando da vida Qual é a chance De você ser um cara positivo Andando com pessoas negativas Exatamente É bem Essa tendência É o que a gente chama Tendência de Você agir Conforme o fenótipo A forma mais científica Que é a galera Que é o ambiente Te moldando E o ambiente Pode ser controlável Você chegou aqui falando Pô Andrei O Brasil tá muito louco Tá muito doido Até brinquei com você Você tá ouvindo Você é bem demais Porque acaba que fica Muita informação E isso dá uma puxada Na gente pra baixo Até isso é interessante A gente dá uma filtrada Sim E existe até algo Pra ser falado Sobre isso Andrei E é um Acho que é um ponto Interessante pra gente Trazer pra essa discussão Algo que existe Dentro do comportamento alimentar É quando você Trabalha o ambiente Ou seja Você Tira o bono do armário Pode ser Você pode tirar o bono do armário Você ensina A pessoa a invocar Buda Pra almoçar junto com ela Você Explica pra ela Que esporte é legal O porquê da atividade física Que ela tem que fazer O que ela gosta Que musculação Não necessariamente É o melhor Pra queimar gordura Talvez Ela esteja Num relacionamento ruim E ela Pô Escolha dela Porque ela fez terapia Ela sai desse relacionamento ruim Aí beleza Beleza Quando a gente vê Tudo isso aí se resolvendo Só Tô trazendo isso Porque eu já vi isso em consultório Também Eu acho interessante Eu já encontrei Os casos Em que Você tira toda Você resolve Toda a questão ambiental E ainda assim De noite Quando era pizza Fica banana Então a pessoa Come 15 bananas À noite A pessoa Emagreceu A pessoa resolveu A questão dela Com o corpo Mas o gatilho O estímulo Ainda tá lá Sim Algo mais profundo E aí eu tô te falando isso Porque Essas foram as primeiras Vezes Essa foi a primeira vez Em que eu vi O real efeito De um A real necessidade De um medicamento Que às vezes É o caso da psiquiatria E eu tô falando isso Porque É o que a gente encontra Também dentro do consultório Os pacientes Eles já chegam tomando Muitas coisas Eu tomo tal inibidor Eu tomo tal inibidor de apetite Eu tomo tal remédio Eu tomo tal agulha Na seringa Seringa da barriga E Às vezes E Assim Muitas vezes Não existe necessidade Muitas vezes Não tem uma necessidade real Então até isso É um problema também Dentro Da nossa cultura alimentar Comportamental E Isso gera mais pressão Em cima do sujeito Sim Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes